Antes do vídeo começar, eu gostaria de compartilhar que eu estou fazendo lives periódicas lá na roxinha para testar um pouco da qualidade do áudio e do vídeo, porém futuramente as próximas séries do canal vão ser feitas em live então quem já quiser me seguir, quiser dar um followzinho lá, vai me ajudar demais. Não é sempre que eu estou fazendo, ainda não tenho horário fixo para fazer, mas só de seguir já me ajuda pra caramba, beleza? Agora vamos para o vídeo. Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo do nosso projeto RP do Zero, episódio 17 dessa série que consiste em a gente upar do levels 250 ao 350. Lembrando que essa é a terceira temporada, então se você quiser ver as outras temporadas da série começando do zero, vai estar tudo aí no canal, beleza? E bom, no último episódio, a gente começou a explorar a Warzone 5, vou falar um pouco mais dela nesse episódio. A gente também completou o bestiário lá de Rochamu, então a gente já finaliza aquela hunt, não precisa tanto ir lá. E agora o que acontece, né? Como eu falei no último vídeo, para você entrar aqui na Warzone 5, você precisa gastar Suspícios Device, e é muito, muito caro, galera. Então, para a gente render o máximo, esse episódio vai estar um pouco mais enjoativo, não vai ter tanta coisa. Eu cacei bastante aqui na Warzone 5, para realmente terminar aqui, né? Terminar aqui os bestiários do local, porque como a gente gasta muito para entrar, não compensa eu gastar mais de 200k com Suspícios, tudo bem que eu recupero esse valor, mas não compensa eu gastar isso para ficar somente uma hora. Então, a ideia desse episódio é já finalizar esse bestiário da Warzone 5. Então, eu vou ficar bastante tempo aqui, vocês vão ver que vai ser um episódio com não muita ação, mas ainda assim, é melhor ter um episódio desse formato, do que ficar trocando de hunt toda hora e aí sim perdendo dinheiro, beleza? Então, a gente aí inicia na Warzone 5, se eu não me engano, essa é a terceira hunt, apesar de que eu não fiquei uma hora completa, porque no último episódio, né? A gente finalizou o bestiário de Roshamu e eu saí. E ainda tinha tempo no Slipshaw, então aproveitei para vir aqui já para finalizar o amuleto e voltar aqui com ele carregado uma hora. A Warzone 5, galera, ela é uma hunt esquecida atualmente, a gente pode falar que é uma hunt alternativa, porém ela teve diversos buffs, então como vocês podem ver, eu estou fazendo uma XP bem honesta, com um profit também muito, muito bom. Está valendo bastante a pena caçar aqui e eu estou gostando muito do resultado, galera. Uma ótima hunt aí, se você for level 300+, 330, 350, já consegue caçar aqui tranquilamente. Bom, essa então, vamos falar aí que é a nossa quarta hunt, né, aqui na Warzone. Eu já estou aí com mais ou menos 1.200 criaturas mortas, tanto do Cave Devoter quanto do Tunnel Tyrant. O Tunnel Tyrant tem um pouco mais de quantidade e o High Voltage Elemental também está finalizando. A rotação atual que eu estou fazendo, eu estou pegando um pouco mais desses elementais, mas assim que eu finalizar, eu provavelmente vou trocar um pouco da rotação para finalizar somente Cave Devoter e os Tunnel Tyrants, e assim a gente vai ter melhor proveito da hunt, né, visto que tem alguns locais que só tem High Voltage Elemental, então não faz muito sentido a gente parar lá. Então, finalizando esse bestiário dessa criatura, eu já vou meio que adaptar a volta para não ficar pegando tanta criatura desse estilo, né, visto que ela não dá uma XP muito boa e também não dá um loot muito bom. O foco aqui, de fato, é o Tunnel Tyrant e o Cave Devoter. Lembrando que, né, galera, essas duas criaturas, elas dão 50 pontos cada uma, então vão ser, eu preciso de 1.200 para matar elas, e o High Voltage Elemental eu preciso de 1.000, então a gente vai completando devagarzinho, mas eu estou gostando bastante do resultado. Os danos da hunt, né, muito físico, então se você tiver a maior proteção física possível, pode vir com ela, seguida de terra e fogo. Então o nosso Falcon Ball, que a gente adquiriu aí uns episódios atrás, também é de extrema importância aqui, já que ele protege fogo um pouco, né. Então a calça também protege fogo, o trinket, então está bem balanceado, nossas defesas estão muito boas para essa hunt, e só tende a melhorar, né. Provavelmente quanto mais level, melhor vai ficar. Bom, e essa aí é a quinta hunt, eu já finalizei o High Voltage Elemental, não vou colocar runa nele, não tem necessidade. Falando em runa, nesse episódio aí, como vocês viram no título, a gente vai desbloquear duas runas. Então, estou bem feliz, a gente vai ter mais duas runinhas aí para a conta, e aí vou mostrar posteriormente, né, qual vai ser. Primeiro, a gente precisa completar os bestiários para ter ponto suficiente para desbloquear as duas de uma vez. Mas como vocês podem ver, a XP, galera, eu estou batendo aí, ó, 2.8 na Raul, então assim, está absurdo, está valendo muito a pena caçar aqui. O loot também está bem aceitável, depois que a Sip alterou algumas coisas aqui nessa hunt, e ajustou um pouco, né, da XP e do loot. Aqui se mostrou uma hunt bem interessante, eu acredito que um level 320, 330 já consegue caçar aqui. Provavelmente, para um melhor proveito dessa hunt, um level 400 mais é melhor. A gente pode até testar futuramente, mas ainda assim, eu sinto que eu consegui caçar sem passar muita dificuldade, então foi uma hunt que eu já resolvi vir, eu poderia muito bem esperar um pouco, né, para vir aqui, mas já achei de extrema utilidade colar aqui, e quanto mais rápido eu mostrar as hunts para vocês, melhor, né. Então, mostrando aí que o RP300, ele tem muita variedade de hunt, que não tem porquê a gente ficar preso numa hunt, que isso possa ajudar vocês de alguma forma, a achar outros locais para vocês caçarem, e aí não ficar dependendo de só os respawns mais conhecidos, né, os respawns mais disputados. Então é uma hunt que eu estou fazendo um ótimo XP, um ótimo Profit, e obviamente só tende a melhorar. Bom, depois disso eu parei, né, fazer aquelas taskzinhas da Warzone, agora a gente já está com 1.045 pontos, falta muito pouco para a gente chegar no nosso objetivo, que são os 1.440. Na minha cabeça, galera, já vou dar um spoiler, na minha cabeça, quando você chegasse a esses pontos, você já pagava 10 suspicions, porém eu cometi um erro, para você pagar somente, né, esse desconto nos suspicions, você precisa matar os bosses da Warzone 1, 2 e 3. E como eu não matei, né, eu não tenho time nem cristal, eu não matei, então continuei pagando 15 suspicions. Mas pelo menos a Warzone está completa, caso a gente queira futuramente fazer esses bosses, a gente consegue aí tranquilamente. Bom, se eu não me engano, essa é a quinta hunt, ou a sexta. De qualquer forma, já estamos bem adiantados no bestiário, esse é o principal foco, né, o Tunnel Tirent vai acabar primeiro, como eu disse para vocês, eu finalizei o bestiário do elemental, e aí eu estou mudando um pouco a rota, vocês vão ver que onde eu passava antes, que tinha uma quantidade maior de elemental, eu já não estou passando, e também tem aquela alteração, que eu faço sempre nas sunas de área, geralmente em uma área que tem mais Cave Devourer, que é fraco a fogo, eu coloco a GFB, quando tem mais Tunnel Tirent, eu coloco a Avalanche. Então, fica a dica aí também, que isso pode, querendo ou não, né, aumentar a XP. Se você tem a possibilidade de dar um maior dano aí nas criaturas, por que não fazer? Bom, se eu não me engano, essa é a sétima hunt aí, então foi mais ou menos umas 6 horas e meia aí, até agora, caçando aqui na Warzone. Lembrando que não foi direto, né, galera? Mas eu tentei pelo menos caçar as 3 horas verde. Por quê? Por causa do que eu falei, né, do tempo pra você ficar aqui, não é uma hunt que você consegue vir em qualquer hora, você tem que pagar pra entrar aqui. Então, a ideia é aproveitar o máximo possível. Também não quis me estender muito, geralmente eu coloco aí os 5 minutos finais da hunt. Agora eu coloquei somente 2, porque já não tem muito o que falar, né? A gente tá aí fazendo sempre a mesma rotação, caçando as mesmas criaturas, e aí o ideal é somente pra fechar os nossos bestiários. Falta muito pouco pro túnel tarant, muito provavelmente na próxima hunt a gente já finaliza o dele, e aí depois vai faltar o Cave Devoter, que é essa bocona aí, né? Cara, eu acho as sprites daqui extremamente bonitas. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que curte muito pixel art, essas coisas, então as sprites desse local aqui pra mim são absurdas. Caso você tenha coins sobrando e quer tentar multiplicar os seus tibia coins, no tibia blackjack, além de apostas esportivas, você pode tentar multiplicar os seus tibia coins nos diversos jogos, aposte com consciência e com sabedoria. E no tibia trade, além de você conseguir olhar os valores aí de algum item que você quer, você também consegue anunciar e ver o preço dos itens de qualquer mundo e de graça. E caso você queira comprar ou vender tibia coins, você já sabe, é o Moedas, o link de todos os patrocinadores vão estar na descrição, e vamos que vamos. Oitava hunt aí, da Warzone 5, já finalizamos o bestiário do Tunnel Tyrant, então falta somente o do Cave Devore. E se você já tem um bestiário daqui e quer continuar caçando aqui, eu indico bastante você colocar a Low Blow no Tunnel Tyrant e uma Inflame no Cave Devore. Claro que às vezes a pessoa não vai ter essa runa, então é bom você olhar, por exemplo, o Tunnel Tyrant é fraco a gelo, às vezes você pode colocar uma Freeze, que também fica absurdo. E aí, a gente já tá no level 317, galera. Já estamos próximos aí do level 320, mas não se enganem, tem muito chão ainda, vai ter muita hunt ainda que vai dar pra fazer até chegar ao nosso objetivo, mas devagarzinho a gente tá chegando lá, de episódio em episódio, a gente vai upando aí o nosso charzinho até o 350. Bom, mais um dia de task aí também, e a gente já entregou tudo pro NPC, e temos o total de 1210 pontos. Falta muito pouco, provavelmente mais dois dias ainda de task, já pra finalizar os 1440 pontos. Bom, isso é uma parada legal de mostrar, porque vocês viram que eu tô com a estamina laranja. E pra eu não ter que pagar suspícios no próximo dia, eu entrei lá e desloguei na hunt. Quando eu logar no próximo dia, mesmo passadas as 8 horas, eu ainda vou conseguir jogar pelo menos uma horinha na hunt. Então fica a dica aí pra vocês. E agora, finalmente, na nossa nona hunt aí, vamos colocar aí que foi umas 8 horas, 8 horas e meia aí, de hunt nesse lugar, a gente vai finalizar o bestiário de Cave Devoter. E também pegamos o level 318. O que eu posso falar dessa hunt, né? Uma hunt alternativa, que eu consegui caçar todos os dias, durante 3 horas, sem ser incomodado, tá dando uma XP muito maneira pro level, e também tá dando um profit absurdo. Então, recomendo vocês a conhecer essa hunt, vocês nunca vieram. Um RP 300+, 320, já tem um desempenho bem razoável nessa hunt. Claro que, se você tiver um level 380, 400, vai ser ainda melhor. Mas já nesse level 310, 320, você já consegue caçar aqui. Então fica a dica, se o servidor for cheio, se você não tiver muito lugar pra caçar, aqui vai ser de grande ajuda, e tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Bom, finalizando a hunt também, finalizando o bestiário, eu aproveitei pra vender os loots de lá. Então lá, dropa bastante hasheed, bastante pedrinha, bastante criatura e produtos, e é claro também, bastante suspicions device. No caso, ele você vende ao market, e com certeza, você vai recuperar o que você investiu pra entrar lá. Geralmente, se você paga 15, caça lá 3 horas, você vai sair de lá com uns 40, 50 suspicions. Então, é bem interessante, vale bastante a pena. Tô vendendo aí primeiro hasheed, né, tudo que eu consegui vender lá, mas também dropa bastante gema, bastante pedrinha. Então vão na hunt, que com certeza, vai valer muito a pena vocês caçarem lá. Então a gente vende as geminhas, também deu bastante dinheiro, então aqui deu pra fazer um caixa legal nessa hunt, pra gente não ficar quebrado. Vendo também as pedrinhas, direto em Alahá, já que a gente ainda não tem o Agostinho. Mas como vocês podem ver ali no canto, dando bastante gold, bastante coisa que tem lá. Gostei muito do resultado, e agora a gente já pode ir pra próxima hunt, né? Bom, e agora com 1440 pontos, eu resolvi desbloquear duas runas de charme. As que eu escolhi, foi a Wond, e também a runa freeze. São duas runas elementais, duas runas bastante útil aí, pra qualquer vocação, e pro RP não seria diferente. E agora a gente tem o Wond freeze, Divine e Low Blow. E agora a meta aí, né? Pra mais uma runinha. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu pegue, o que vocês acham que eu vou pegar. E aí a gente vai conversando sobre aí, nos comentários. E aí eu aproveitei, tá galera? Que sobrou um pouco do amuleto, né? Da última hunt, já que a gente não ficou na Warzone 5 durante uma hora, e eu resolvi testar a Warzone 4. Então é hora pra vocês verem a progressão, né? A gente começou ali na task da Warzone 6. Não na Warzone 6 propriamente dita, mas ainda assim, tranquilo, deu pra caçar. Depois fomos pra Warzone 5, e agora a gente estreia a Warzone 4. Aqui, galera, a gente enfrenta algumas criaturas. A gente tem o Chasm Spawn, que é a maior quantidade. Enfrenta também o Drill Worm, então a gente vai completar dois bestiários até agora, né? Porque a gente não tem o Drill Worm também. Vai enfrentar Mouly, que é um bestiário que tem pouco, mas de acordo com o que a gente vai caçando, a gente consegue tranquilamente completar. E também o Elder Worm. Vocês viram aí que as criaturas já dão um pouco mais de dano aqui. Tive que puxar ringue, avermelhei, tem que tomar cuidado. Então é uma huntzinha parecida com as outras, né? Bate mais ou menos os mesmos elementos. Com o destaque aí que nessa hunt vai bater um pouco mais de morte, então é bom você estar preparado. Mas ainda assim, o que predomina mais ou menos é físico e terra. E o morte ali é de bônus. Então provavelmente vai ser a hunt que a gente vai caçar agora pra finalizar esses bestiários. Provavelmente o de Elder Worm a gente não vai finalizar aqui. Por mais que tenha algumas criaturas, são poucas. Não dá pra finalizar tudo aqui. Mas ainda assim, é um belo adianto pra gente futuramente, quem sabe, voltar aqui e ir finalizando devagarzinho já com o bestiário das outras criaturas. Fazendo assim com que a gente consiga mais loot, né? E mais XP. Ainda não dá pra medir muito bem quanto vai ser a XP. Ainda é um teste e pra falar a verdade eu não lembro quanto que foi. Mas eu vou deixar também o finalzinho desse teste. A gente vai caçar aí 15 minutinhos pra ver quanto que bate. Mas eu tenho certeza também que além de ser uma hunt alternativa, você consegue caçar tranquilamente, vai dar uma XP e um profit parecido com o que a gente já tava fazendo. O que é maravilhoso, né? A gente já vai juntando aí pros próximos upgrades. A volta da hunt você consegue fazer ela também de forma horária, né? Horária ou anti-horária. Então é uma volta bem redondinha, literalmente. Você não tem muita dificuldade. E aí a questão mesmo é você ver mais ou menos quanto que as criaturas batem, né? É tomar cuidado aí com o dano. A gente tá acostumando ainda com a hunt, né? Porque a gente conseguiu caçar as outras que essa daqui vai ser igual. Então tem que ir pianinho, tem que tomar cuidado até conseguir fazer mais ou menos aí a logística pra conseguir caçar. Mas basicamente nas partes que tem Alderwyrm, vocês veem que eu jogo avalanche porque eles são bem fortes a fogo e as criaturas são fracas a fogo, né? Principalmente o Chasm Spawn e o Dreworm. Então aproveitei aí jogo o GFB nessas criaturas e quando tem as partes que tem Alderwyrm eu troco a runa só pra dar uma adiantada. Com certeza a gente consegue matar os outros de alguma forma mas aí a gente dá uma adiantada mata mais rápido um pouco trocando a runa. Bom, e esse foi o teste galera. Eu tô fazendo aí mais ou menos 3.6kk obviamente uma primeira um primeiro teste drive não é nada certo que isso aqui é o que a gente vai fazer com certeza vai dar pra melhorar mas eu vou ficando por aqui então a gente finalizou muitos bestiários a gente também desbloqueou duas runas e agora a gente já começa a caçar na Amazon 4. Galera se você tá gostando por favor deixa o like deixa o comentário também porque o YouTube mudou algumas coisas e o comentário dá muito engajamento então só de você comentar vai tá me ajudando se você puder dar o like também é ótimo me segue lá na Twitch que logo a menos a gente vai ter série nova que vai ser feita em live então vai ter muita coisa muitas novidades por vir beleza? Até mais um beijo valeu falou tchau Obrigado.